Música Sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansada, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansada de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me integrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, vim Te consolar As minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vai prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Maior do que eu possa suportar Mas estou cansada, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansada, Pai, preciso crer Mas estou cansada de chorar Espírito Santo, Pai, preciso crer Espírito Santo, vem me renovar Feliz, filho, vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou Te renovar Na minha presença Tu vai prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia se alegrar 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 Você deveria agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar